Bom pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui da Outlander, modelo de 2015 em diante, o interior dela Os japoneses não imprimam muito alguns detalhes, as partes internas aqui, elas são todas de plástico Então quando você coloca algum objeto aqui, ele fatalmente vai fazer barulho Então como você pode fazer? Você tem disponível no mercado algumas borrachas que são vendidas Borrachas que são vendidas para você colocar nos porta-copos, olha que legal E aí essas borrachas elas são, elas tornam, elas ficam florescentes, ali onde está escrito Outlander Então você tem todas as borrachas aqui e você consegue encaixar Então por exemplo aqui, nesse porta-objetos, você encaixa essa borracha aqui O acessório que você encontra aí, e aí você consegue amenizar Então por exemplo aqui no porta-copos, vou colocar aqui no porta-copos a borracha Aqui ó, pronto, você já não vai ter barulho mais aqui Então as portas também, deixa eu puxar aqui para vocês verem Ele vem com todos os, olha ele vem com o manual aqui E aí aqui ó, por exemplo, eu vou colocar aqui ó Então eu coloco aqui ó, tá vendo? E ele já ameniza aquele barulho de uma chave, de alguma coisa que você vai Vou colocar aqui também ó, tá vendo? Ele encaixa, e se você põe o objeto aqui, é uma falha do carro já não vir emborrachado Alguns dos veículos já vem emborrachado Então, na porta por exemplo, que é importante né Você coloca alguma coisa na porta aqui ó Ó, bacana Você vem aqui, fazendo com uma mão, mas A gente tem que pegar um carro que custa 100 pau E colocar, e investir nele em acabamento né Olha aí ó, olha que legal E assim vai ter para todos os porta-copos Os porta-objetos que existem no carro aqui né Aqui dentro ó Você vai colocar ali, embaixo Porta-objetos Em todos os porta-copos do carro Legal? Aí galera, os acabamentos de borracha pra Outlander Ficou bacana né Valeu, obrigado